Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout mais um vídeo falando um pouco aqui da pesagem do UFC que rola amanhã e também trazendo aqui uma notícia envolvendo o Rafael dos Anjos e também o Charles do Broncos mas antes de tudo, deixa o like pra ajudar o canal, se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo tem o clube de membros com palpitão para os membros do canal tem vídeos exclusivos, grupo do WhatsApp e muito mais, então clica aqui e vira membro do canal, tá bom? Bem, vamos lá com a pesagem do UFC que rola amanhã já tem um vídeo falando do card desse evento aqui no canal, vou deixar logo na sequência que vocês clicam e acompanham mas o evento de amanhã a gente tem alguns brasileiros e temos boas lutas nesse card lembrando que teremos transmissão do canal Combate pra esse UFC e a gente tem na luta principal esse duelo, tá aí a encarada Holly Holme e Kathleen Vieira, as duas lutadoras bateriam o peso Kathleen Vieira 61,7 kg, Holly Holme 61,4 kg uma encarada bem apimentada entre as duas uma encarada onde a gente vê que elas estão muito focadas nesse duelo e quem vencer essa luta vai se aproximar de uma disputa pelo cinturão contra a vencedora de Juliana Penha e Amanda Nunes também na tela a encarada de Santiago Ponzinibbio contra o brasileiro Michel Pereira uma luta aqui de Brasil e Argentina o Michel Pereira bateu 77,100 kg enquanto o Ponzinibbio bateu 77,300 kg luta confirmada e na minha opinião é a melhor luta do evento é aquela luta realmente que todo mundo tá esperando pra ver o que vai rolar de um lado a gente tem ali o Ponzinibbio que é um cara que joga muito bem no boxe tem bons low kicks, é um lutador bem completo o Ponzinibbio e o Michel Pereira é aquele show à parte que você já espera sempre em toda a luta do Michel Pereira um golpe diferente, aquele chute diferente, uma queda, um suplê então é um lutador que todo mundo gosta de ver ele lutando então vai ser um grande duelo, luta mais esperada aqui desse UFC temos também o momento aí da encarada da Poliana Viana a brasileira pega a também brasileira Tabata Hitch as duas bateram o peso, 52,600 para a Poliana 52,100 para a Tabata Hitch, as duas no peso temos também Jailton Malhadinho, brasileiro lutando de peso pesado e ele bateu 101,600 contra 120,200 isso mesmo, 120,200 quase 19 quilos mais leve o Jailton Malhadinho Parker Porter, adversário dele, é um peso pesado natural é um cara que corta peso para bater 120 enquanto o Jailton Malhadinho, que vai fazer sua segunda luta no UFC ele está subindo de categoria para salvar uma luta ali que pegou de última hora, então torço para o brasileiro vencer mas essa diferença de peso realmente é assustadora entre os dois lutadores, eu também acho que existe um abismo o Jailton Malhadinho é muito mais lutador aqui do que o Parker Porter porém subindo de categoria, lutando contra um cara tão pesado assim se uma mão entra, pode dar zebra mas eu acho que vai dar malhadinho, acho que o brasileiro vence temos também Felipe Colares, o cabocão brasileiro pega o Chase Hopper, é o momento da encarada dos dois 65,7 kg para os dois lutadores que bateram o peso e confirmaram a luta de amanhã então, não percam o UFC de amanhã card preliminar 17 horas transmissão do canal Combate card principal 20 horas e teremos live aqui no canal durante o card principal então, fiquem ligados aqui para não perder, tá bom? bem, vamos lá falar um pouquinho também desses dois Rafael dos Anjos e também o brasileiro campeão do peso leve, vamos dizer assim mesmo sem estar com o cinturão agora é o campeão realmente, o Charles Dubronx o Dubronx venceu o Justin Gate na sua última luta o Habib Nurmagomedov está fazendo um trash talking tremendo para colocar o Isla Makachev como próximo oponente aqui do brasileiro do Charles Dubronx mas agora o Rafael dos Anjos que vai enfrentar na sequência o Rafael Fiziev é uma pedreira o Rafael Fiziev o dos Anjos, ele se meteu no meio dessa história e falou que o Isla Makachev tem que lutar contra o Dariush antes e depois o Dubronx vencendo o Fiziev ele queria fazer uma luta contra o Charles Dubronx em dezembro, aqui mesmo no Brasil seria uma luta entre dois brasileiros em solo nacional olha só o que o dos Anjos acabou comentando aqui nessa entrevista, abre aspas a divisão está uma loucura agora já estava louca antes, mas agora está muito mais eu acredito que se tudo ocorrer bem como o Dana disse o Islan deve enfrentar o Dariush em outubro em Abu Dhabi já que o Islan jogou todos esses jogos comigo e não aceitou a luta agora a Dana vai puni-lo e manter a luta contra o Dariush não deixando ele lutar pelo cinturão se isso acontecer ouvi dizer que o UFC quer um grande evento no Brasil em dezembro porque não Brasil contra Brasil depois que eu passar pelo Fiziev eu acho que seria uma grande luta vamos ver quem é o melhor brasileiro campeão do peso leve de todos os tempos seria ótimo fecha aspas foi o que comentou aqui então o Rafael dos Anjos em uma entrevista ao site MMA Fight cara, seria excelente seria excelente uma luta do Rafael dos Anjos contra o Charles Dubronx porém eu acho que o Rafael dos Anjos mesmo ele passando aqui em cima do Fiziev eu não creio que ele vai ganhar logo na sequência uma disputa pelo cinturão a menos que como ele falou aqui o Islan Makachev realmente enfrente o Dariush caso contrário ele vencendo a luta contra o Fiziev o Makachev sem lutar contra o Dariush eu acho que o UFC vai optar em colocar lá o queridinho do Nurmagomedov então vamos aguardar pra ver mas eu gostei da ideia, confesso que gostei muito aqui dessa ideia eu acho o Rafael dos Anjos um grande lutador um cara completo lutou na categoria de cima daria muito trabalho com certeza aqui pro Charles Dubronx mas o momento do Dubronx é um momento iluminado que esse cara vem lutando as apresentações que ele teve recentemente então seria um grande duelo mas hoje pelo que ele vem lutando eu apostaria no Charles Dubronx contra o Rafael dos Anjos mas seria uma grande luta e vocês, o que vocês acham? Brasil contra Brasil? dentro do Brasil? ou vocês não querem ver essa luta? comenta aqui embaixo deixa o like aí pra ajudar o canal se inscreve lembrando que amanhã também tem luta de boxe do Anderson Silva e a gente vai trazer os resultados desse evento também pra vocês tá bom? grande abraço a todos até o próximo vídeo tchau, tchau e fui Tchau 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 Tchau